Eu e a Andy trabalhamos na superprodução, vamos dizer assim, do Castle Brothers, do jogo Magic the Gallery. E por sinal esse jogo é muito bom, eu jogo pra caraca e bom demais. E nesse vídeo eu vou mostrar a nossa parte, que foi a parte de criar os efeitos especiais no After Effects. Eu sou o PH, sejam bem-vindos ao Chapéu do Presto, vamos lá que eu vou mostrar na hora aqui no After, direto, vou compartilhar a tela e vocês vão ver como é que é doido. Não vou assistir o vídeo inteiro, mas pelo menos uns pedacinhos. O vídeo foi postado no canal do Castle Brothers, como vocês estão vendo. Passem lá no canal, comentem, Chapéu do Presto, Magic the Arena, muito bom esse jogo, podem baixar, foi lançado esses dias aí, muito bom. Cara, vocês lembram quando a gente tinha que soprar cartucho pro jogo funcionar? Cara, eu lembro, isso não era maneiro não. Não mesmo, até porque a gente só ri porque já passou, né? Pô, e patins, vocês andavam? Quem não andava de patins? Eu era major, né? Não, eu ia de bicicleta. Até porque eu ia voando pra tudo que era lado e sexta-feira eu ia pra jogar Magic. Pô, Magic é muito bom, né, cara? Não tô conseguindo jogar hoje em dia tanto, só MTG Arena, né, emprego, né, cara? Tá, acontece, pelo menos tá conseguindo jogar. É verdade. Qual era a cor do deck de vocês? Preto, óbvio. Adorava atacar todo mundo com zumbis. Eu também jogava de preto. Sério? Branco? Eu jogava de vermelho. Certinho eu já era em casa. Eu gostava mesmo era de causa e destruição. E você, Matheus? Qual era a cor do seu deck? Ninguém falou verde, hein? Esse cara é muito bom. Matheus sempre fazendo piada. Sempre, né? Com uma cara de azul, né? É, tô brincando, é azul. É, eu tô com o deck lá em cima. Mas, enfim, pessoal, vamos lá. Eu não vou mostrar o vídeo todo, não. Ó, se vocês não viram esse vídeo ainda, vamos lá no canal do Cássio Bros. antes de ver esse vídeo aqui e assistam. Eu vou passar direto pra parte que me interessa aqui, que é o seguinte... Pois é, agora vamos... Vamos mostrar como é que foi feita essa bagaça. Vamos aqui, ó. Vamos xixer aqui, ó. Vou ligar aqui, rapaz. Não, era esse daqui. Era esse. Peraí, deixa eu achar. Achei. Bom, vocês estão vendo aí agora as cartas. Então, na verdade... Como é que foi gravado? Foi gravado assim, ó. Falei, Daniel, grava assim, ó. Sem nada. Dá. Era assim que tava. Enquanto ele falava, não acontecia nada. Olha. Eu estou usando o After Effects. Estou no After. Programa de edição. Muito bom. Olha aqui, ó. Grava. Eu falei, Daniel, faz ali, ó. Ele só fazendo com a mãozinha assim, ó. Tá vendo, ó. Ele só jogou. E aí, mano? E aí começa. Eu botei uma cartinha ali. Né? Botei outra cartinha. Olha ali, ó. Que bacanita. Essa daqui já é a carta voa. Ó. Primeiro eu comecei aqui, ó. Aí fui botando, ó. Carta por carta. Tá vendo ali, ó. Ali, ó. Botei uma por uma. As pessoas têm mania de... Ah, ainda tem a luz, ó. Ó. Essa foi uma luz e outra luz, ó. Pra simular. Porque... Por que que acontece? Por que que foi feito dessa maneira? Você pode ver ali, ó. Que aqui... Deixa eu ver se ele tá pegando o mouse. Ele pega o mouse aqui, ó. Pega. Ele mostra o mouse. Reparem. Que aqui tá mais escuro. Eu não podia deixar todas as cartas escuras. Então aqui tem luz e aqui não tem luz. Então eu tive que fazer isso aqui mais escuro. Foi aí por isso que eu botei duas luzes fakes. Se não, ele ficava assim, ó. Ficava sem luz. Então, eu botei essa luz aqui. Pra ficar escuro e... E o lado direito tem luz e o esquerdo não. Aí é bem engraçado. Por exemplo, essa carta aqui tem uma porrada de efeito nela. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Se não... Caraca, é bastante efeito. Cruz, querendo. Ó. Eu apliquei isso tudo aqui de efeito. Isso aqui eu vou até apagar que não foi usado. Olha só. Vou mostrar, ó. Uma cartinha só. Né? Olha aqui, cara. Tem uma porrada de efeitos tudo aqui, ó. Fui encaixando um por um até chegar na tonalidade de cor que eu queria. Vou tirar todos os efeitos aqui só pra vocês darem um bizu. Olha que bacana. Ó. Vou tirar isso aqui, ó. Aí, ó. Fica fake. Olha ali. Se tivesse desse jeito, uma carta voando. Ela tá até animadinha. Ó. Olha ali, ó. Só que ele dá a impressão de que é uma coisa por cima da tela. Olha aqui. Fica estranho. Tá vendo? Então, o que foi feito aqui, ó. Vamos de novo na carta. Só pra vocês terem noção. Primeiro eu botei, ó. Um... Um embaçado. Porque o vídeo é meio embaçado na hora de gravar o... O Blan, né? Como é que fala? O foco tava um pouco distante. Então a carta não poderia estar assim. Mas eu não comecei por aí, não. Ó. Até aqui eu botei um... Uma luzinha. Um amarelinho. Depois eu deixei mais escuro. Então, continuando. Aí eu coloquei aqui uma luzinha. Aí eu taquei uma coisinha aqui. E por fim, eu coloquei esse efeito que se chama Busy Warp. Ah, tem que colocar o grão também. Sabe esse efeito aqui, ó. Do vídeo que a gente vê que é meio granulado e tal. Quando a gente filma. Até com as câmeras... Quanto maior... Quanto pior a câmera, vamos dizer assim, né? Mais ruído tem. Não que essa câmera seja ruim. Essa câmera é maravilhosa. Só que... Realmente... Era uma cena difícil. Parabéns, Daniel. Achei muito bom. Aí eu coloquei um grãozinho que é pra simular esse efeito que tem no vídeo. Mas enfim. Eu não tô aqui pra ensinar. É só pra gente ver mais ou menos como é que funciona. Uma outra parada bacana é que assim... O que que esse BZR faz? Ó. Ele entorta a carta. Tá vendo? Senão ela ia voar assim. Mas como que ela voa? Ela voa assim, ó. Fazendo um efeito como se ele tivesse dado um... Sacou? Então... Ela meio que dá uma voada assim, ó. Vum! Tá vendo? Ó. Eu achei muito maneiro. O resultado final. Eu curti bastante. E aí depois vem a cena dele, né? Dele olhando a carta. Deixa eu ver se tem aqui. Aí ela chega... Repara que ela... A câmera não tem... Ela tá fora de foco no início, né? Então a carta chega fora de foco. E aí ele quando chega ali, ele olha e tal. E eu gostei bastante. Comenta aí se vocês gostaram. Ah, ela some também no efeitinho. Eu botei tipo uma fumacinha. É bacana, né? O interessante é que as pessoas não sabem. Mas é feito um por um a parada, assim. É feito por efeito. É bem doido. Bem doido mesmo. Vamos mostrar... Vamos voltar pro filme e mostrar outro efeito. Deixa eu ver. Que efeito é esse daqui? Ah, é o efeito dele voando aqui. Ele dá um susto que a carta voa na cara dele, assim, ó. Aí eu botei ela. Ela dá uma viradinha, ó. Pois é. Esse efeito... Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Essa daqui... Imagina o painel de avião. Me lembra a primeira vez que eu abri esse programa, assim. Na verdade foi o Premiere que eu abri. Eu achei que ele era no painel de avião. Então, o After Effects... É pior ainda. Ó, esse aqui até que tá em pouco, ó. Porque só tinham duas cartas voando na cena. Então tem uma carta aqui e outra aqui. E aqui, ó. Todos esses pontos aqui são os pontos de animação. Da carta. Ó, vou colocar aqui do lado. Que é pra vocês entenderem mais ou menos. Olha que louco, né? Já tá começando a ficar uma coisa mais louca aqui. Então, ó. Vou chegar pro lado. Cadê a timeline? Que eu nem tô vendo, cara. Já tô ficando doido. Ah, a timeline tá escondida. Aqui, ó. Tanta coisa. Socorro. Socorro. Ó, tirei esse aqui, ó. Tá aqui a nossa timeline. Ó lá. A cartinha voando. E a mesma coisa. Ó, tem mais luz de um lado. Então, ó. Pra não ficar assim. Tá vendo que aqui tá escuro? Então essa carta da direita tem que tá mais escura que ele. Eu botei uma luz pra escurecer e uma pra clarear. Deu pra entender, né? É uma luz pra escurecer e uma luz pra clarear. É, pois é. Então tem luz que deixa escuro no after também. Aí, o que que acontece aqui? A gente bota assim, né? Bem na hora ali que ele toma um susto. Olha como fica. Eita, tomou um susto aqui do áudio, né? Vamos lá. Vamos voltar pro filme. Vamos ver o que mais tem aqui bacana. Quero mostrar pra vocês também o Mago Azul. O Mago Azul. Deixa eu ver se vocês tão vendo. Não. Vamos apagar esse aqui. Agora vocês vão ver. Vamos voltar lá. Pro filme. Quero mostrar outra cena. Não vou mostrar todas as cenas, não. É só algumas cenas. Ah, cara. Esse daqui foi muito bom. Mas eu não vou mostrar ele, não. Eu vou mostrar o outro que eu quero mostrar. Deixa eu ver qual. Deixa eu ver qual é isso aqui. Vamos lá. Cadê ele? Ah, esse daqui. Esse daqui. Olha lá, que bacana. Mas você acabou de chegar. Vamos lá, vamos lá. Olha, lembrando que se vocês quiserem ver o filme, link na descrição. Pera aí, mas você acabou de chegar. Cara, esse daqui já foi loucaço. O negócio já ficou louco. Tem um símbolo ali na mão dele, que é o símbolo do próprio jogo, que é o de vigiar, né? Quando você tem a possibilidade de olhar a carta que está em cima do Grimorio. E ele geralmente é azul, né? Então, eu botei ali como se ele estivesse usando aquela magia de vigiar várias cartas ali. Achei bem bacana. Eu que inventei isso aqui, porque eu jogo pra caraca. A gente combinou, eu e o Daniel combinamos. Então, vamos gravar tal cena e tal, você que... Pô, gostei, ficou bem bom. Agora, vamos olhar como é que foi feita essa brincadeira aí. Antes, vamos ver a cena inteira. Entendeu? Ah lá, Marcos Castro aí. Cara, vocês são muito bons. Mandaram muito essa música, cara. Achei incrível. Ó, palmas, cara. Ficou muito bom mesmo. Adorei a música. Explica de novo. Eu vou... Vou dar uma pulada aqui, porque eu quero ir pro efeito final aqui. Que foi a brincadeira do... Pô, adorei aquela brincadeira. Mas cadê? Cadê? É aqui. Essa aí ficou ótima, cara. Eu adorei fazer essa cena aí. Essa foi a que mais deu trabalho, assim. Eu confesso, mas eu achei muito bom, porque eu pude... Bastante o Magic, né? Então, eu pude falar... Cara, na hora que ele anulou ele e tal... Tipo, a carta pega fogo, porque isso acontece no jogo também. Então, vamos mostrar agora como é que foram feitos esses efeitos. Feitos esses efeitos. Ó, tudo começa aqui, né? Dá pra ver que eu fiz umas máscara meio louca ali, né? Esse bagulho amarelo aqui foi o que fez. Pra você ver, né? Mas é assim que funciona. É o efeito de enganar com os olhos. Ó, primeiro aqui, ele vai fazer a parada e tá pesado. Deu pra ver, né? Que tá pesado. E olha o que eu pensei aqui. É bom, hein? Parada é parruda, mas tá bugada. Então, vamos... Primeiro eu vou mostrar aqui. Cruz, credo! Esse daqui tem muito efeito. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Pra fazer esse efeito aí que vocês viram aí. Olha só, cara. Eu vou jogar aqui rapidinho. Sério. Cruz, credo! Ó, tem uma barrinha aqui, ó. Eu vou descer. Ó. Caraca, velho. Aí, deu pra entender como é que deu pra fazer, né? Que deu trabalho pra caraca. Deu pra entender, né? Deu pra ter noção. Isso tudo aqui é pra fazer aquele efeito... Da luzinha. Esse aqui, ó. E ó, aí. Enchi de efeito, cara. Na hora que a parada surge... Ó, ele vai surgir, ó. Ó, ó. Começa aqui, ó. Suja uma luzinha na mão dele. Ó. Depois... O que que acontece? Ele vai passando ali, ó. Suja a mãozinha. Pá! Tá lento. Tem que ficar enrolando aqui. Mas, basicamente, é... Fiz a luz surgindo. Aí, eu tive que fazer um... Uma pequena luz. Tentei emitir um pouco ali no rosto dele, mas... Tava muita sombra. Mas, vamos lá. Subir o shadow ali, pô. Pô, tá tão lento, cara. Pois é. Já tô há meia hora aqui. Sei lá. Não carrega um frame. Vocês imaginam o filme? Acho que essa cena deve ter... Deixa eu ver. 12 segundos. Acho que ela tem 13 segundos. Isso é... Um frame. Lembrando que cada um segundo tem 30. Mas, olha só que bacana. Cara, fiz uma nuvem aqui. Uma fumaça. Uma luz. Eu tive que recortar a mão dele. Vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar. Olha só. Primeiro, eu mostrei... Só isso aqui, né? Ó, tem uma... Ixi, tem tanta coisa ali. Ó, repara que eu fiz uma luz ali, ó. Surgindo em tudo. Então, vamos isolando coisa por coisa. Ó, a luzinha que eu falhei. Aí, depois... Vai subindo, vai subindo aqui. Botei uma luz embaixo. Depois... Fiz uma mão. Deixa eu ver isso aqui. Caraca, hein. Ó lá. Só a fumaça. Aí, depois tem uma mão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tive que recortar a mão do cara. Ninguém percebe isso. Mas eu botei a mão do maluco ali. Isolado. Deixa eu ver se tá lá em cima. Ah, ali, ó. Eu fiz a mão do cara. Olha ali. Ninguém imagina, né? Mas tem uma mão ali que fica voando o efeito todo. Tipo, eu dei um freeze na mão do cara e a mão fica ali emitindo luz. Doido, né? Ó. As cartinhas surgindo. Doideira, mané. Fiz essa fumaça aí. Fumaça pra caraca. Que esse daqui é bem fumacento. E os magos também tem um... Tem um... Onde eu vou dizer? Uma... Uma identificação. Porque, por exemplo, o mago azul, ele é mais escandaloso. Você vê pelas cartas de Magic, né? Que, tipo... Se você ver o mago azul, ele é... É sempre alguma parada bem escandalosa. Assim, vou mostrar pra vocês as cartas aqui. Pera aí, pera aí. Cadê a mania? Uma mago azul magic de gathering. Aproveita e baixa o jogo que é bom. Geralmente os magos azuis... Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Geralmente eles são mais exagerados. Tipo esse mago aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele é cheio de luz. Esse daqui também é cheio de bagulho. Enfim. Fui... Fui fazendo um por um até achar o efeito que ficava melhor. Cara, foi bastante tempo, né? Foram muitos testes mesmo. Ó, se eu botar esse aqui, nem tem todos os efeitos aplicados. Mas já tá bacana. E as cartas, né? Deixa eu mostrar só as cartas. Pra vocês aqui. E aí teve toda a manha pra poder fazer o movimento. Ficar perfeito. Ó, testei muito. Até ficar bom. Essas coisas não são apertar um botão e vai. É, não existe aquele botão milagroso. Clicar, cartas, fazerem perfeitamente. Não, não existe. Tipo, vamos dizer até o Gaveta Zor, né? Quem assiste o Gaveta aí. Eles são foda. Clique aí. Fica foda. Não, é tudo feito bem na mão mesmo. Ali. Eu acho que já... Já apareceram algumas cartas ali. É que mesmo assim o efeito tá pesado. Eu fiz um brilho nas cartas e tal. Assim, foi o melhor que deu pra fazer dentro do tempo que tinha. Se tivesse mais tempo, dava pra refinar mais. Mas não deu. Foi aquela correria de sempre. Então, até que ficou bom. Eu gostei do resultado final, assim, dentro do nosso tempo... É... É... Como é que fala? Qualidade versus tempo, né? Então, ficou bom, assim. Olha lá, fiz as cartinhas voando. Esse daí é um só, né? Vou mostrar outro take aqui pra você. O take que eu mais gosto é o último, assim, que ele joga. Que ele anula o cara. Deixa eu olhar aqui. Esse, cara. Esse... Ó, eu gosto bastante. Esse aqui tá pesadíssimoíssimoíssimo. Esse aqui... Uma porrada de bagulho. Ó lá, tipo... Anulha mágica alvo. E aí eu peguei e fiz uma brincadeira com essa carta aqui. Com a cara do maluco ali. Ele vem e fica... Tem um blan no fundo. Tem várias paradas acontecendo. E essa cena é super rápida. Ainda bem, né? Que se fosse uma cena longa, tava frito. Depois, ó. Como ele não anula o cara... A carta pega fogo. Aí é a mesma coisa. É muito efeito em cima. Mas, enfim. Queria mostrar pra vocês... Que a gente trabalhou nesse filme. E alguns efeitos. Espero que vocês tenham gostado. E deu trabalho, velho. Vou te contar o negócio. Deu muito trabalho. Mas foi muito legal. Essa cena eu gostei muito. Ficou muito bacana isso daí. Acho que o que eu mais gostei, no fim das contas, a nível de gosto mesmo, foi o vermelho. Mas o que eu mais gostei de fazer foi o azul. Mas, enfim. É isso. Tem vários outros magos. Tem o preto, o verde, o branco, o azul. O branco, vocês viram, né? Então, espero que vocês gostem do filme. Comentem lá. E valeu, pessoal. Até a próxima. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Passa lá no canal do Daniel. Vai lá no canal do Cassio Brothers. E comenta lá. Eu vim no Chapéu do Presta. Então, valeu. É isso aí. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON